Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a voz do coração, que é o Sniber, acho que assim se pronuncia, que é o especial de Vindicado Shine. Nunca vi nada sobre esse anime, na verdade eu vi a sinopse dele antes de ontem, se eu não me engano, mas eu realmente não entendi nada. Mas eu vi que tem vários cantores e daí eu fiquei bem curioso pra ver. Porque talvez se for daqueles animes curtinhos, talvez eu olhe. Mas vamos ver. Não, não, nem contei. Como é que eu ia saber pra edição depois, né? Em 3, 2, 1 e... Já. Vamos ver. É a Mai? Acho que é. Nossa, a menina que aparece ali parece a S-Def. É a Mai? E a Camila e a Tio? Você só lembra muito a S-Lasso. É o chão de novo. É o chão de novo. Diminuindo, desculpa se deu pra notar Claro que deu pra notar Machuca tanto, sabe, você não se importa Às vezes nem te reconheço Ela faz É, ela faz Mas é a Dia Dia não tem como Não tem como não conhecer Todos buscam se conectar Te machucar não foi minha intenção Sério que não tem como você voltar Nem sei como te pediria perdão É assim pra ti que estou a aparentar Frio, pálido, alguém sem emoção Mas saiba que sua dor eu posso carregar Deixe-me escutar a voz do seu coração Do seu coração Nossa, eu não tô entendendo nada da música Eu nunca faço isso em mim A voz do meu coração Se ele gritar pra me abraçar Será que vai conseguir escutar E mesmo que peça pra me deixar Só jura que não vai deixar Às vezes tudo é tão confuso Eu nem sei ao certo o que ele quer tanto falar Estamos conectados Seja no sofrer ou no amar Eu posso sentir Tudo que você tenta esconder Não dá pra mentir Conheço tão bem você Mas que o sistema venha desaparecer Eu sei que não é isso que me passa de me ver Pois eu consigo ouvir Tudo que seu coração quer dizer Pior do que sofrer antecipado É sofrer depois que é rejeitado Com meus maiores meses eu tenho me disfarçado Vergonha por minha fraqueza Então tenho me camuflado Mas eu tenho uma palma no espelho Me amarguro por padrões que eles chamam de feio Seu olhar pede ajuda Se aclama por isso Divide esse peso Somos seus amigos Mas como mudar esse primeiro passo Eu juro eu não sei Não devia ser tão difícil Ser amiga de você Eu amo assistir Não lembro que eu amo Essa lado profundo Me pede ajuda Nossa, não tem essa voz não Não tem seu prazer machucar Pra me esquecer Que as dores do meu coração Vão diminuir só por você Oferei se ajudar Será que realmente se preocupa Eu também não sei quem é isso Se você sentia diferente Ou que eu não reconhecia mesmo Acho que são diferentes Se esconder nos meus maiores medos Senti vergonha ao lembrar do passado Me aproximar de vocês é o que eu desejo A dor que eu não gosto quando tenho chorado Tudo agora está diferente A voz estamos conectados Se machuca pode contar com a gente Deixe-me escutar a voz do seu coração Do seu coração A voz do seu coração A voz do seu coração Se ele gritar pra me abraçar Será que vai conseguir Me escutar E mesmo que peça Eu acho que eu vou pesquisar a coisa Jura que não vai deixar Às vezes tudo é tão confuso Eu desci ao certo O que ele quer tanto falar Estamos conectados Seja no sofrer ou no amar Seja no sofrer ou no amar A voz meio robotizada Será que é de propósito? Eu não sei quando chega Eu estava vendo O especial A de Five Nights at Freddy's Do Iron Man O que ele é do papai Patrão Parece muito O negócio que fizeram Acabou? Deixa eu ver Acabou Nossa, eu achei esse anime bem, como eu posso dizer, parece um anime que se deixa pensando depois, um anime mais filosófico assim, com um significado real por trás, eu fiquei bem curioso, tem uma animação boa, a animação me lembra muito Darling in the Franks, eu até gostei do anime, muita gente fala mal, mas eu até gostei, eu fiquei curioso, se não for muito comprido eu vou olhar hoje ou amanhã, e se eu olhar, se não for comprido, claro, eu acho que eu vou re-reagir domingo de novo, trazer, né, pra domingo eu vou olhar essa música de novo e vou tentar entender, caso o anime não for muito comprido, porque eu fiquei bem curioso, eu acho que vai ser bem interessante pra poder entender melhor, porque a música parece que foi muito mais metaforada, não, essa palavra nem existe, foi mais assim, uma metáfora entre linhas, por assim dizer, acho que ainda assim eu tô falando errado, mas, enfim, eu acho que é algo que se eu olhar o anime e reassistir a música eu vou poder entender melhor, enfim, o vídeo foi esse, o link do vídeo do Shine vai estar na descrição, e até a próxima, amanhã tem vídeo de novo, tchau, sempre tem, né, todo dia, tchau. Tchau, tchau.